Seguir em frente, mudando minas com o coração Vamos juntos, vem com a gente Vem me dê a mão O tempo passa e com minas caminhamos todos juntos Sem parar, fazer mais, fazer pra todos e avançar Marcas do que se fez, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Pimenta é Minas Gerais, Pimenta é União Pimenta é Minas na cabeça, Minas bem no coração Maestro é Pimenta, Anastasia também é Pimenta Pimenta é Minas na cabeça, Minas bem no coração Pimenta é Minas na cabeça, Minas bem no coração Pimenta é Minas bem no coração Pimenta é Minas bem no coração